Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Fulgão da Facilidade Junto com o Lucas Oi gente Vulgo meu noivo Eita meus amores, estamos casados aqui Eita que estamos casando aqui no Marretão No casamento no Marretão Jesus Vulgo gente, não vai dar bom isso aqui não Tenho certeza que não vai Não, não mesmo, estou aqui de noivinha E ele de noivinha E a noiva é a Marretão, o que é isso? Ai eu sou a Marretona Não vou pegar meu noivo Ou eu pego né É, vai ter que pegar a gata, prender Não sair mais Prender meu noivo, correntar a mim Entendeu? É Ele não vai querer divórcio não Pra eu nunca mais casar com outra pessoa, entendeu? Exatamente Vou acorrentar ele, entendeu? Vou falar só meu Deus me livre Só meu Quero não amiga Quero não amiga Quero não Gente Um já foi Vi Bolinho sal Não vai dar nem graças aqui É não, porque eu sou boa A noiva é boa Jesus, como tá descendo a vida rápido A noiva é boa É? Ninguém vai salvar a bichinha, coitada A voz do anjo Poxa Poxa O que foi? O que foi? Amiga O que? Você entrou na sala E você tava na minha frente A gente se trombou sem se ver Mentira? Eu tava na primeira pessoa Juro pra você Tá louco? Eu não vi Eu entrei atrás de você Uai E eu na primeira pessoa Gente, que doideira Mano, eu não vi Meu Loucura é essa? Meu Deus Ai, quem salvou? Quem deixou? Saiu Que isso? Ave Agora só tem meu noivo Tem eu não, filha Sim Não tem, só eu Não tem, só eu Acho que eu não vi Ai, ai, ai Vem, filha Vem Você é meu Você é meu Você é meu Você é meu Amante? Não É o que? Repete É amante, amante Amante? É amante Como ousa Como tem coragem Você quer me pegar Sai fora Como tem coragem De falar na minha cara No dia do nosso casamento Que você tem amante? Não, não é não Eu tava brincando Jamais Amiga minha É a madrinha A madrinha é amante, né? Não, jamais Deus me livre Meu Deus Eu não consigo sair Credo, gente Que horror Imagina A madrinha ser amante Credo Gente Pelo amor Gente, não Incapaz de acontecer Não duvido não Sim Já deve ter acontecido Com certeza Mano, cadê? Já deve mesmo Nossa Mas eu tô lascada, gente Ninguém vai terminar PC mais É verdade Nossa, olha a burrice Meu Deus do céu Olha a burrice, mores Tinha que ser meu noivo Que eu não penso Penso até demais Sai Sim, filho Decida onde vai ficar Não, não vou ficar Em lugar nenhum mais Vou correr Que eu ganho mais Eita, como corre Hoje não Hoje não Hoje não Meu Deus Gente do céu Você não dá pra marretar assim aqui? Calma Ave Maria Meu Deus do céu Pelo amor Ai, gente Pelo amor Pelo amor de Deus Olha Cadê a menina? Tá Tá tudo bem Você joga na minha cara aí Tá tudo bem Tá tudo bem nada Meu noivo tem amante Não, não tenho não Não, é brincadeira Era a madrinha, gata Tem uma amante? Uh-uh Tem uma amante? Era a madrinha Não acredito que meu noivo tem uma amante Não, eu não tenho É aí que tá Eu não tenho Tem que você admitiu Que eu vou acabar Vou acabar Vou acabar Vou acabar Vai acabar? Aqui Pronto Acabou Precisa achar agora o último PC, gente É? Aham É? Vem menina Sim senhora Vem menina Vem menina não Ela não vai pegar É a madrinha, filha Como é que você vai pegar a madrinha É amante É amante que eu sei Não é É É amante Eu jamais faria isso É a madrinha Jamais faria isso Conta outra Conta outra Conta sim Que eu sei Eu descobri tudo Tem o Prince Olha Então por que você ainda quis casar? Porque eu sou interesseira Eu quero seu dinheiro Ai que menina Quero casar com seu dinheiro Gente, quem é que tá mais errado na história? Agora eu quero saber Vou fazer um quiz É um pior que o outro Um quiz, gente Quem que é o pior? Ah, coitado Acho que eu não vi Vai gata, vai Ele jura A menina vai pular? Ela vai ter que pular? Nossa, ela tá Amiga Você viu o que aconteceu com ela? O que? Aqui, pode subir Olha aqui Pega ela, amiga Ela tá travada Mano Essa menina tá velha bugada Josh Bixinha balançando a perna Ah, só vai ter? Eu que eu não vou salvar ela Ela tá bugada É, não vai salvar ela Ela tá bugada Ai, gente Eu tenho que terminar isso aqui agora Aqui o que? Esse PCzinho Que PCzinho? Nenhum Nenhum, filha Gente, onde é que ele tá? Onde eu estou? Ó, aqui Tá na sala roxa Aham, sim Tá na sala roxa Tô na sala roxa Tá na sala roxa, sim Uhum De cadê? É sério? Ai, gente Passação Mano Tô só hackeando aqui de boa Tá hackeando nada Tô? Tá hackeando nada Tô sim, filha Tô bem de boinha hackeando Aham Já, já termina Mano, cadê? A bichinha perdida Socorro Socorro! Cadê? Vai, vai, vai Vai, atende Vai, atende Tende, tende O telefone toca Tá, 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 tá Tá tocando Tá tocando Ô, meu pai do céu Será que você tem mais um PC ainda? Não sei Porque eu encontrei dois Meu Deus do céu Que ódio Que ódio, por quê? Que raiva Claro que tem mais um PC Eu sei que tem mais um E ele tava se escolhendo aqui atrás Não tava, não Tava Tá doida? Tava, que eu sei Só tem esses dois PCs no mapa Tá esse Toma aqui, toma Não é Tem mais um É três PC Tem que ter sempre um extra Então Tem que ter um extra Então são dois Porque a menina saiu Não, então são três Porque pode É dois de garantia Ai, pera Não, então falta É, tá certo Falta um só É, falta um Então é pra ter dois É, tá certo Ai, gente Que complicação Mano Abriu Abri, amiga Ai, que susto Me viu Não vi? Viu Viu que eu vi Não vi não, amiga Não vi nada Eu não vi nada Cadê ele? Não vi mais nada, meu bem Sumi Ai, meu Deus do céu Ai, que agonia Ela vai chegar aqui É, eu vou mesmo Ela vai Ela vai Ela vai Chegar aqui Cadê, mano? Tchau, amiga Um cheiro nos olhos Tchau, minha noiva Fugindo do casamento Você foi pra qual porta? Você foi pra porta das luzes? É, aham Mas como você passou por mim? Eu passei por trás Eu entrei na sala E passei tudo por trás Mas eu tava vendo os dois lados Ele fugiu com a amante Não, a amante não A amante ficou A amante ficou A amante ficou com Deus Que ótimo Bora lá Bora lá Que agora é os dois noivos Que vão se juntar Pra se reconciliar, entendeu? Exato Ele pediu o divórcio, gente Pediu o divórcio Mas quero voltar Eu pedi o divórcio Mas aí depois pensei bem Falei assim Não Se eu pedir divórcio A gente ainda não tá casado Com união estável O dinheiro ainda não tá dividido Olha que menina, gente Ai, Jesus Eu não sei quem que é mais podre Tá, vamos fugir da santa Vamos Santa? É, sério Ui Que horror, gente E essa Débora? E essa é ter doida Doida Ah, ela é doidiga E ter doida Tô hackeando com as duas Acabou Acabou, é Eu tô no avião Mas tá acabando também Tá, achei outro Tem um jogo desse, amiga Que chama Dead by Daylight É muito massa É igual esse Só que é bem mais difícil De marretão? Uhum Nunca vi Ai, marretão É, marretão Chama Dead by Daylight Aí você tem que fazer o gerador E abrir a porta Só que é bem difícil, amiga Ele é bem realista É muito massa Ô, louco Eu sou viciado nele Que top Gerador Eu acho que eu já joguei esse jogo É um de Chama of Dead by Daylight Acho que eu já joguei É um de terror, amiga Tem todos os personagens de terror Tem o Michael Myers Tem, nossa Bem massa Eita, que a feira pegou uma bichinha Miga, eu tô naquela parte de cima Daquela sala das luzes, sabe? Sei Que tem uma sala embaixo Sei Olá, hackeando Eu tô na sala das luzes lá de baixão Então tá, amiga Ui, terminei Ai, a feira Sobe aqui, daí Vou Ai, calma Deixa eu tentar ajudar a minha briga Que foi pe... Ai, ajudaram Ajuda, ajuda a bichinha Já ajudaram, já Amante saiu do jogo Quem? Amante saiu do jogo Amante Ai, Deus Ô, gente Tá complicado isso aqui Tá, Tia Você errou? Errei, aham Mas é burro Tá acabado aí Eu tô com o microfone na frente Mais ou menos Você é na metade Não sei se dá tempo de eu chegar Já, a gente pegou outra ET doida Pegou ET doida ET doida, socorro Qual é que você vai jogar Roblox? ET doida Ai, Deus Tá, vou salvar Copia, só não faz igual, tá? Copia, só não faz igual Mano, muito bom Só não faz igual, amiga Salvei Ai, gente Ó, tá acabando aqui Beleza Vai faltar... Meu Deus Meu Deus do céu Pronto, acabei Falta um Oi? Ai, credo Oi o quê? Ui? Onde ela tá sendo pega, esse povo? Aqui, ó Lá em cima Vou lá salvar Vai hackeando aí com ela Tá Vai salvar a Débora Débora Você vai ter que vir pra ajudar nós, gata Sim, gata Ui, tamo hackeando o último Vamos escapar Vem, Débora Vem, filha Por aqui Vem aqui Segue nós Senão você vai ser pega Já Acho que se não já foi Ah é, não tem espaço Ih Meu Deus Eu tinha que entrar bem na hora Que é que ser esse noivo burro? Para, sua noiva, véia feia Que? Me chamando o quê? Eu tô de noizinha E esse brinco enferrujado? É que eu tô muito tempo esperando você aceitar meu pedido de casa Ô, coitada, gente Só virou... Só foi de arrasta Ai, Jesus Vai, abre, 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 abre Nossa, é verdade Abrir deitado vai mais rápido Ó Que babado Não sabia dessa Ai, quero escapar Ê Ê Ê Pô Nós vamos Ela lá no outro barco do marredond Mas, bom, gente É só isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações E se seguir nas redes sociais Até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau.